Eita... 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 Vamos lá. É só tudo doido pra almoçar. Oi, aí. Fica de costa. Ah, menino, olha pra frente. Fica olhando de costa. Dá, dá, dá. Ah, doido. Ah, trazendo o ônibus aí todinha pra cá e não vem lá. Pra guardar ali no terreno, né? É. Vai deixar pra sair mesmo meio-dia no... Não dá, não. Na hora do trânsito. Não, não deixei não. Não, não deixei o menino terminar as coisas lá. Ah, cara, acabar com a mulher, né? Mulher morava aí, né? Na bela do rio. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Tá descendo as crianças aí. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Fair enough. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. O cara vem com o carro, vem fazer a bota bem em cima. O cara vem com o carro, vem fazer a bota bem. O cara vem com o carro, vem fazer a bota bem. Olha, olha, tá vendo? Tá vendo as coisas, como acontece? Eu vi que não dava pra parar. Ainda parou no meio. Desceu, Gabi. O cara vem na carreira e ela vai parar com 7 metros. Por isso que é bom dar devagar. Tá em 4K e em HD, Tamara, que tu colocou a imagem aqui. Eu tinha colocado em HD. Mas por ele mesmo vem 4K, né? É, é verdade. Tá bom. Essa hora é boa de comprar lá porque não tem muita gente, não. Não é da hora que o fogo vai dar. É, mal, o povo vai ficar demorando lá. Olha o carro aí, o caminhão. Ele quer dar uma buzinada pra ele ver isso. Eu agora não tô confiando mais não dos carros vindo, não sei o que. Tá vendo? Acho que a barba tá de colocar no lixo. Tá tendo em segunda aqui não, no meio não. Sempre primeira. Tá sempre primeira porque segunda o carro não pega velocidade não. Tá tendo em lugares. Tá tendo em lugares também. Então... Não, não. Então... Não, não. Não, não. A chave vai arranhar o tanque da moto todinho, viu? Aqui ela tá a chave ali, tá vendo? Pode ser direto a lateral. Ela tá falando mais no telefone. Mas tem ninguém. Nossa, não é carro de lá agora. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aperto lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beberam um pouco a cerveja ali? Tchau, tchau. Eita, vai ver um carro aí, ó. Não faz isso não, não faz isso não, não aguarda não, eu não tenho confiança não. A rua do palmeira ali, né? Saiu na rua dele, né? Saiu na rua dele, né? Essa é a rua do palmeira, né? 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 É por isso que é bom? Tem dinheiro ali, ó. Serve, bota aí pra mim, ó. Tá lá no meio, perto do porto. Ali não, aqui, ó. Acho assim mesmo, feita. Entronchei a... Entronchei a filmação. Tá bom, então tu vai.